Fala galerinha, bem vindos ao meu ação, o nosso canal. E no vídeo de hoje a gente tem uma caça aos ovos surpresa. E pra caçar esses ovos surpresa, né, eu trouxe uma convidada especial pra fazer esse vídeo comigo. Mas antes de eu chamar ela, roda a vinheta, produção. E com vocês, Mariana Santos! Olá! Será que vai ser difícil achar os ovos? Não sei. Será que no final vai ser gostoso? Não adianta você perguntar nada porque eu não vou saber. É verdade, ainda não começou mais. Cabeça. Então, pra gente comer muito chocolate, vamos lá? Vamos lá! O que será que eu vou ter no final? Ele me perguntou as coisas. Tá bom, vamos lá! Vai! Ele grita! Vamos lá! Nossa, eu já estou aqui a primeira! Obrigada. Eu vou ler. Vou ler. Só um pedaço da natureza na sua casa. Na sua sala. Já sei onde está. Tchau! Aqui! Aqui, ó! Sala. Dois. Aqui, a diversão é garantida. No clube. No clube! Eu tinha esquecido o nome disso. Obrigado, Mariana. Vamos! Mariana, aqui já é a entrada do clube. E a segunda pista disse pra gente que o lugar, a diversão é garantida. Então, então só pode ser aqui. É, vamos ver. Vamos ver. Já sei! A diversão é garantida. Nossa! Tem duas pistas? Sim. A bola rola e salta. Será que é na quadra? Na quadra de futebol. Vamos lá! Eu nem sei. Eu sou a gente que fala onde tem. O que será o ovo de páscoa? Será que vai ser o ovo gigante? Já pensou? Ou será que vai ser outra indígena pra gente fazer o ovo? É, gigante do tamanho do mundo também não existe. Não, mas eu já vi uma forma que é desse tamanho, assim, o ovo de páscoa. Sério? Uhum. Tá gostando. Aqui é a coisa de páscoa. É, vamos lá, vamos lá. Ah, a minha não é aqui. É ali a coisa de futebol. Então por que tem mais uma aqui? Ali a quatro é de basquete. E a... Então por que tem duas vezes? Uma é de futebol e outra de basquete? Porque as vezes aí é de futebol e as vezes é de banquete. Ou será que não tá lá nas arquibancadas? Eu acho que hoje eu sei onde tá, Mário. Eu acho que hoje eu sei onde tá, Mário. Eu acho que hoje eu sei onde tá. Aí só falta até debaixo dessa grama aqui, né? Nossa. Tipo... Olha a surpresa que a gente preparou. Eu acho que hoje eu sei onde tá, Mário. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tá bom. Eu tenho certeza que tava lá e não tava. Que pra vocês? Eu tenho certeza que tá. Eu tenho certeza que acolha... Aí que me errado. Cai, acolha. Está acolha de barco. Cai, acolha de barco. Cai, acolha de barco. Deixa eu ver. Quebra sai? Que a senhora dá! Desculpa pra mim. Tem que tá. A pão. Qual é? A pão. A pão. A pão. A pão. A pão. A pão. Não tá aqui. É claro que não, aí é pão Já sei, já sei, já sei Já sei no fundo Já sei, já sei Já sei, já sei Achei Posso ler a tinta? É quatro, posso ler agora? Lê Sou radição Radical Segura, por favor, segura tudo Segura tudo Não, eu vou segurar tudo, meu Eu seguro esses aqui porque a gente só está Estou lá na pista de skate A gente vai ter que descer tudo Vem aqui, vai, F Ele quer que eu segure tudo, meu gente Ai, minha orelhinha Ele quer que eu segurei Está chegando Está chegando Mário, eu preciso que você segure aqui para eu subir tudo Não, não é rapidinho Não Não, 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 deixa aí Não Ai, o que lendo Não conseguiu Se morreu Aquele também deve ter emborracha, é eu, né? Não. E ali do lado? Achei! 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 Tava aqui nos nossos olhos. Nossa! Só para mim tava tudo suja. Vamos procurar. Volte pra sua toca. Toca. Eu sei que fosse casa. Podem toca porque... Beleza, vou voltar pra lá. Bom, gente, pediram pra gente voltar aqui pra toca. Então deve ter alguma surpresa aqui. Ali, Mari, achei! Nossa! Ovo de Páscoa. Olha que fofinho! É metade de ovo de Páscoa. Mari, eu acho que aquela é a outra metade do ovo de Páscoa pra você. Tchê, produção, pera aqui. Mari! Olha isso daqui! Peguei! 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 aqui no canal e apertar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E não se esquece de deixar o seu like. E como o chocolate tá bem caro porque a gente tá nos meses de Páscoa, assim, a gente fez metade porque a Cris tá grande, gente. Fala só por seu canal, Mari. Gente, meu canal é Mariana Santos, eu fico com dois N's e as redes sociais vão estar aqui embaixo. Então, me bem! Fui! Vou comer mais chocolate. Tá bom na mão? Calma! Uma briga, uma buzica! Tchau!